Oh, compadre pedroso, agora o que é que o senhor me explica então? Quando o caboclo chega a pé do senhor e pede assim, me arranja um trocado aí. Aí o senhor vira pra ele e fala assim, eu não tenho miúdo não, é miúdo de porco. Quando o senhor responde, o senhor está falando, não tenho miúdo não, é miúdo de porco. O senhor falou aí com os miúdos, o que é que faz a tarde da, sei lá como é que chama, feijoada, alguma coisa assim? Feijoada não, compadre Madrovaxá, é frissura, frissura que é os miúdos do porco, miúdo do porco. Agora do dinheiro, os miúdos é prata, é um real, é dois reais, cinco reais, é por aí vai, aquelas pratinhas de um real, cinquenta centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, isso aí é os miúdos, é miúdos de dinheiro. Agora do porco, miúdo é tudo que tem por dentro do porco lá. É o figo, é o bofe, é tudo ali por dentro do porco, é, que faz o, que faz o, que contém o tal de frissura, é isso aí. Aí você começa de dar a boca dele pra baixo, é a língua, é a guela, tudo vai no meio das frissuras, é isso aí. Chegou a hora, domineireis!